MC Léo Implacável, o fluxo do Recife Tá ligado Zé Mané? Zé Mané? Vai ser várias botadas, eu só não sei se tu aguenta Mas pra fazer o teste, pinabunda experimenta Chegou me provocando com seu jeito sexual Já tô ficando louco, tipo fora do normal Dei um elogio a elas, porque eu sei que elas gostam Falei bebê, tu gera, você tá muito gostosa O seu popô gigante, ela me hipnotizou Botou a mão no joelhinho, olhou pra mim Gatilho lá, tirou com o popô Ela caiu pra dentro, a chapa esquentou Essa menina é perigosa, ela dá tiro com o popô Dá tiro com o popô, dá tiro com o popô Pô, 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 pô Dá tiro com o popô, dá tiro com o popô Dá tiro com o popô, pô, 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 pô Pô, pô, pô É o animal lá na batida E a concorrência não aguenta Vai ser várias botadas, eu só não sei se tu aguenta Mas pra fazer o teste, pina a bunda, experimenta Chegou me provocando com seu jeito sensual Já tô ficando louco, tipo fora do normal Dei um elogio a elas, porque eu sei que elas gostam Falei bebê, tu gera, você tá muito gostosa O seu popô gigante, ela me hipnotizou Botou a mão no joelho, olhou pra mim, gatilho Dá tiro com o popô, dá tiro com o popô Dá tiro com o popô, pô, 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 pô Dá tiro com o popô, dá tiro com o popô Dá tiro com o popô, pô, 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 pô Ela caiu pra dentro, a chapa esquentou Essa menina é perigosa, ela dá tiro com o popô Dá tiro com o popô, dá tiro com o popô Dá tiro com o popô, pô, 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 pô Dá tiro com o popô, dá tiro com o popô Da Tiruco Pum Pum Pum